Essa música é cara. Eu nunca quis nada disso. Nunca quis estar nos jogos. Só queria salvar minha irmã e manter o Pita vivo. Senhorita Eredin, são as coisas que mais amamos que nos distoem. O que? O que é isso, Pita? É exatamente como a gente faz. O que é o livro? É impressionante. Meu coração. Quero que todos que estejam assistindo baixem suas armas agora. Você está vivo. Pita é a arma da capital. Assim como você é a nossa. Você vai resgatar o Pita na primeira oportunidade. Ou então, terão que achar outro torno. Estou muito animada. Eu adorei. Gente. Que trailer é esse? Eu não sei mais do que dizer. Eu só sei sentir. Muito bom, muito bom. Fazer esse filme só de parabéns. Eu vou na estreia. Certeza, certeza, certeza. Eu sempre vou. E aí, gente, se vê no cinema. Tchau, 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 tchau.